Olá, meus amigos, muito bom dia. Como eu venho fazendo muitos shorts, hoje eu resolvi fazer um vídeo onde eu estarei comentando com você sobre as muitas dores que nós estamos sentindo de ver tanto sofrimento e tanta criança sofrendo. Não é justo as crianças soferem tanto, não é? Então, entretanto, a Bíblia relata que as crianças, os inocentes, pagaria pelos pecadores. E aí está a prova de que realmente os inocentes estão pagando pelos pecadores. Que dor no coração a gente sente, né? De saber que tantas crianças foram ceifadas de maneira abrupta. Mas eu quero dizer para vocês que esse é apenas o começo da grande dor. Porque o final dos tempos, meus amadinhos, está aí. O mundo pode estar fazendo um barulho tremendo lá fora. Mas às vezes, o barulho interno, esse que está dentro de nós, ainda está muito maior. É quando nós estamos vivendo sem a paz que a gente tanto precisa. Que a gente se encontra revoltado, reclamando e não clamando. Que levantemos um clamor pelas nações que estão sofrendo, que estão se deteriorando, né? Que estão vivendo as atrocidades mais absurdas. Que nós levantemos um clamor. Porque somente o clamor fará com que chegue a presença de Deus a nossas preces. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Orem, levantem o clamor. Porque a vinda gloriosa de Jesus está próxima. Muito mais do que você e eu imaginam. Estamos vivendo a perseguição daqueles que são cristãos. Por isso, clamemos, oremos e deixemos tudo nas mãos. Nas mãos de Deus. Porque Deus tudo sabe, tudo vê. Não questionemos Deus. Apenas entregamos o nosso clamor, a nossa oração pela paz. Paz esta tão amuejada, tão necessária, não só para um país, mas para o universo. Para que o universo encontre equilíbrio. Desejemos a paz. Eis que o Natal está chegando. Que Natal é esse que todo cristão vai ter, vendo tantos irmãos sofrendo? Que Natal é esse? É uma pergunta. É Jesus sendo levado na cruz todos os momentos? Porque Jesus sofreu e morreu por você, por mim, na cruz. O Pai se fez homem e morreu por nós para mostrar o amor. Para levar o amor. Jesus veio não pela sua e nem minha salvação. Ele veio para mostrar o caminho que leva ao Pai. Mas para a sua, minha, nossa conversão. A conversão de nós, pobres pecadores. Quando nós entendermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então entenderemos o que está escrito na Bíblia. Jesus desceu como homem. Em tudo foi igual ao homem, menos no pecado. Deus, no seu infinito amor, quis ser um homem. Para experimentar o amor. Para viver o amor. Para passar o amor. Para curar a todos. Mas nem todos o receberam. O próprio Jesus disse que o profeta não é aceito em sua nação. Profeta. Todo aquele que é profeta. E Jesus não foi o profeta. Jesus é. Não foi. Ele é o Filho de Deus vivo. Então, meus amados, profeta foi Jeremias, Ezequiel, Isaías. Esses foram os profetas. Mas Jesus veio para nos salvar. Ele é e sempre será o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus Altíssimo. Que se fez homem no seio da Virgem Maria. É, a Bíblia relata isso, não é? Jesus se fez homem. E veio morar e ensinar o caminho que leva ao Pai. Fiquem todos com Deus.